Vem comigo assim, vai, vai, ha! E agradece ao Senhor se você tá bem, igual a mim Se liga no papo e agradece porque demorou, né? Mas você chegou, agradeço ao Senhor por tudo que passou Eu tô pronto pra te amar, pronto pra te entender Pronto pra te aceitar, esperava por você Fiz tantas orações, já tive decepções Mas pra todos meus problemas, o seu sorriso trouxe soluções Agora tudo que eu quero é você do meu lado Casamento abençoado, apartamento quitado Vê o pôr do sol contigo no final da tarde E depois de 20 anos te dizer que a chama arde Ainda da mesma maneira como foi daquele dia Que o pastor te perguntou e você disse que queria Quando o dia ruim chegar, eu vou tá do seu lado Quando a conta atrasar, eu vou tá do seu lado Quando você tiver medo, eu vou tá sempre aqui Segura na minha mão, eu nunca vou desistir O amor nos faz um Já te disse que seus olhos são estrelas do seu lado O tempo voa, não lembro de mais ninguém Somos só eu Você, Jesus, amém Peço que entenda, eu tenho limitações Espero que não se renda perante tribulações Porque o nosso amor é leve Mas longe de ser breve O sentimento é puro, tipo neve Eu levo pra passear, chamo pra orar Levo pra jantar, pra desabafar Quanto meus segredos, você manda longe os medos Eu digo que tô triste, você vem Abraça, digo que tá osso Você faz um esforço Põe tudo no lugar e tira a corda do pescoço Amor, muito obrigado pelo jeito de amar Aquilo que Deus uniu, homem nenhum vai separar, né? O amor nos faz um Quero passar todos os dias com você Agradecendo e colhendo os frutos Do Espírito Acreditando que É plano de Deus, é vontade de Deus Deus se alegra com a família Se você por acaso não acredita nisso Tenho a te dizer que só vai melhorar Acredita no amor, acredita no perdão Em caminhar lado a lado, tá ligado? Em perdoar, entender, aceitar E assim as coisas acontecem Porque Ele abençoa